Olá, meus amores, meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem esse barrado de crochê, tá? Um modelo bem fácil de fazer, vou fazer ele de forma mais devagar, assim, pra tentar fazer voltado pra iniciante mesmo, tá? Então, eu vou utilizar a linha Anne, na Tex 295. Tu pode usar qualquer linha indicado pra barrado, tá? Pode ser a linha Camila, pode ser Cleia, que é um pouco mais fina, pode ser a princesa, aí vai do teu gosto, tá? E eu recomendo, daí, utilizar a agulha que vai marcada, geralmente, no novelo de linha, tá? Geralmente, tem instruções de que linha usar. Eu uso a agulha número 175 com a Anne, porque é a agulha indicada, tá? Então, eu tô fazendo num paninho de amostra, esse paninho, ele é de ponto cruz, por isso é folhadinho. E vocês podem fazer em qualquer tipo de pano, pode ser toalha, pode ser pano de prato, pode ser toalha de banho, pode ser trilho de mesa, como preferirem. Bom, pessoal, eu vou começar aqui no canto, então, o meu caseado, como eu sempre faço, tá? Trago a linha até aqui, até a altura da bainha, laço e passo por dentro do meu fio, faço duas correntinhas pra chegar aqui no canto, e aqui no canto, no meu próprio paninho, eu faço um ponto baixo, tá? Fiz um furinho ali com a agulha e passei por dentro. Faço duas correntinhas, venho aqui, ó, e faço ponto baixo alongado, tá? Eu vou continuar fazendo o caseado sempre com duas correntinhas, meço o distanciamento com a minha agulha aqui, ó, e então, faço um furinho no pano, laço a linha e venho até a altura da bainha. Faço ponto baixo alongado. Eu sigo fazendo sempre assim, e nos cantos vão ser assim, tá? As duas perninhas vão se encontrar de cada lado, duas correntinhas, ponto baixo e duas correntinhas. Então, aqui, pro nosso ponto de hoje, nosso barradinho de hoje, é importante que na lateral que tu for fazer o barrado, tá? O bico, como alguns chamam aí, tenha três, a gente vai fazer nessa lateral, três em três caseados, tá? Três, 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 e no finalzinho tem que sobrar um sozinho, tá? Então, ele é múltiplo de três mais um. Eu vou fazer o caseado em volta de todo o paninho, conforme eu mostrei aqui. Quando eu chegar aqui, fecho com ponto baixíssimo, subo com ponto baixíssimo, até esse ponto baixo aqui, pra trabalhar o meu barrado aqui, tá? Vou fazer isso e já volto. Pessoal, concluí o caseado aqui, tá? Então, eu vou caminhar com ponto baixíssimo, como eu falei pra vocês, até o cantinho ali. Aqui, um por ponto. Opa, não passou por dentro. Aqui. Um, e aqui no ponto baixo. E, então, vou começar a minha carreira, tá? O modelinho, esse modelinho é bem legal de fazer, principalmente pra quem é iniciante pra treinar ponto alto, tá? Eu vou subir aqui com três correntinhas, ó. Duas, três. Então, eu vou laçar a linha na agulha, e aqui nesse caseado, eu vou fazer um bloquinho de quatro pontos altos. Dois dentro aqui, e sobre os pontos baixos dos cantos. Então, eu vou fazer dois pontos altos dentro. Passei a minha agulha aqui, trago a linha aqui pra frente, ó. Fiquei com três fios na agulha, laço a linha, passo por dentro de dois, laço e passo por dentro dos outros dois. Mais uma vez, vou fazer mais um ponto alto aqui, tá? Mesma coisa, ó. Laço, passo por dentro de dois fios, laço e passo por dentro dos outros dois. Laço a linha, venho sobre o ponto baixo aqui, e faço um ponto alto também. Assim. Agora, eu venho aqui, ó, subo com três correntes. E vou laçar a linha na agulha, e nessa base aqui desse ponto alto, eu vou utilizar ele pra fazer três pontos altos aqui, tá? Dentro do mesmo ponto. Lacei a linha, passo aqui por dentro do ponto alto, busco a linha, trago aqui pra frente. Laço, passo por dentro de dois fios, laço e passo por dentro de dois fios. Venho aqui, faço mais dois pontos altos, tá? Aqui, ó, mais um. E mais um. Fiz isso, vou subir com três correntinhas de novo. E agora, vou usar como base esse último ponto alto aqui, tá? Laço a linha, e dentro dele vou fazer três pontos altos. Aqui. Um, laço a linha, passo aqui por dentro, subo, laço, passo por dentro de dois fios, laço e passo por dentro dos outros dois. Mais uma vez. Assim. Agora, ó, como eu tenho essas duas, que aqui parece um topinho, né? Eu vou pular aqui, ó, um, dois caseados, um pra cada. Vou laçar a linha na agulha, venho aqui, ó. No terceiro, faço um ponto alto sobre o ponto baixo. Aí, eu vou começar o bloquinho de quatro pontos altos de novo, tá? Dois dentro aqui, ó. Um. Dois. E um sobre o ponto baixo. Nosso pontinho vai ficar assim, olha que amorzinho, que diferente. E ele é um modelinho bem legal de fazer, né? Bem facilzinho. Agora, a mesma coisa, subo com três correntinhas. Laço a linha na agulha. Aqui, eu vou fazer três pontos altos dentro desse ponto alto. Um. Dois. Três. Subo com três correntinhas de novo. Laço a linha na agulha, venho aqui e faço três pontos altos. Um. Dois. E três. Então, pulo os dois caseados, né? Laço a linha na agulha, pulo os dois caseados sobre o ponto baixo aqui. Começo um bloquinho de quatro pontos altos, tá? Aqui, ó. Um. Dois. Três. E o quarto vai ficar sobre o ponto baixo. Agora, é só seguir repetindo, tá? Sempre a partir desse ponto aqui. A gente repete até o final. No final, vamos terminar com quatro pontos altos assim, tá? Vou seguir fazendo. Quando eu concluir, eu venho mostrar pra vocês. Pessoal, o nosso barradinho ficou assim. Então, termina com quatro pontos altos, tá? E fica assim, tipo um lacinho aqui no topo. Bem bonitinho e delicado, né? Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que tu tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar seu like. Se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo o que tu achou do manelinho. Compartilha com alguém que possa gostar. E, claro, obrigado por assistir até aqui, tá? Um grande beijo no coração de vocês. E até o próximo. Tchau, tchau.